Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Finalzinho da tarde aqui gente, sábado São 10 para 5 já da tarde Olha lá que eu fui para fazer o cafezinho dos meninos aqui E eu me deparei que eu observei que acabou o pão gente Acabou o pão, acabou o biscoito Então deixa eu fazer um bolinho gostoso para nós Estou pensando em fazer o bolinho de laranja Aproveitar que tem laranja aqui Mas amanhã estarei retornando aqui no domingão bem produtivo Porque amanhã eu quero fazer uma arrumação geral nessa casa Tipo uma faxina semanal e eu vou gravar tudo para vocês Mas agora bora para a receita Um bolo gostoso, simples, bem molhadinho Ai, até água na boca Eu chego de delongas, bora para mais vídeo Gente, então eu vou mostrar para vocês o jeito que a gente faz aqui, tá? Aqui nós temos duas laranjas já cortadinhas Sem a casca, óbvio, né? Sem semente e sem aquela pelinha branca Que costuma ter em cima dela Vamos precisar de dois ovos Meia xícara de óleo Uma xícara e meia de açúcar Duas xícaras de farinha de trigo sem fermento A minha aqui eu já deixei peneirada Pitadinha de sal E uma colher de sopa de fermento Então bora lá Primeiro a gente coloca aqui as laranjas Quer me ajudar, Ravi? Ravi adora fazer bolo, gente Peraí Tenho que pegar uma cadeirinha Peraí, gente, que eu já volto Fala oi para o pessoal Oi, gente Aí agora você coloca os dois ovos ali A gente coloca dois ovos Cuidado Isto Agora você coloca o óleo Aí você fala que é meia xícara de óleo Dois xícaras de óleo Listo Agora a gente vai colocar a tampinha ali Para a gente bater tudo no liquidificador Deixa que a mamãe tampa para vocês Tá bom Agora liga Pra lá Ravi, agora coloca o açúcar É uma xícara e meia Uma xícara e meia Uma xícara e meia Ai, gente, tem que incentivar, né? Ai, gente, agora eu vou fazer Porque fica mais difícil É igual pro Ravi Aí agora a gente joga essa misturinha toda aqui na farinha Lembrando que eu já deixei peneirada Agora a gente coloca uma colher de sopa de fermento E uma pitadinha de sal Gente, agora eu vou levar no forno já pré-aquecido a 180 graus Gente, olha, o bolinho pronto Então ele já tá assadinho Agora a gente vai fazer a nossa caldinha Gente, então pra nossa calda Vamos precisar de um copo de suco de laranja O meu, no caso aqui, deu 3 quartos Aqui eu só tinha 3 laranjas Mas se você quiser encher Pode, tá? Mas também se não encher não tem problema não E Menos da metade de açúcar Agora a gente liga aqui Vamos misturar E deixar ferver Aqui, gente, ferveu Tem que mexer Não faz bagunça, viu? Aqui, gente, ferveu Deixei, aí ferve A gente desliga, tá bom? Agora eu vou virar o bolo aqui E vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Pra tá jogando essa calma Aqui, gente, tá bem soltinho já Mas aí você passa A gente passa aqui A faquinha O certificado tá todo soltinho Tá solto mesmo, ó Aqui, principalmente A gente come ele assim por si só Já tá ótimo Mas eu tô com vontade de comer com a calda Tá bem quente A gente já desvira ele aqui Aqui foi ter uma toalha, viu, gente? Toalha de rosto Porque ela é mais grossa Olha Aí aqui, gente, a gente joga Um pouquinho Dessa calda Ainda quente mesmo Agora a gente desvira novamente Tchau, tchau! 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 Fala oi, Raul, você nem falou oi Hoje a gente está comendo o bolo Não fala que a boca é cheia Vocês gostaram? Sim Gostoso? Então tá bom Então vamos tomar nosso cafezinho I told myself that maybe he ain't worth it Too bad, I hate advice Cause out of sight and out of mind is perfect It's so hard to decide Oh, I know He got me good in his pocket I know that I'm used to treat Well, the taste is bitter Oh, go on Chewing my bones And my knees down and spinning me out I just can't help myself One for the pain No hesitation Two cause we can Nothing can save us, yeah I just wanna be around you I just wanna be Three for the night All in or nothing Not gonna stop Updance till the morning light I just wanna be around you I just wanna be around you He looks at me like I know what he's thinking But I don't have a clue True talent in avoiding conversation, yeah It's almost rather cruel It's almost rather cruel Oh, I know He got me good in his pocket I know that I'm used to treat Well, the taste is bitter Well, the taste is bitter Oh, go on Chewing my bones And my knees down and spinning me out I just can't help myself One for the pain No hesitation Two cause we can Nothing can save us, yeah I just wanna be around you I just wanna be Three for the night All in or nothing Not gonna stop Dance till the morning light I just wanna be around you I just wanna be around you Share my lipstick Taste my breath Love me like you Love a bucket of smokes in the morning Share my lipstick Taste my breath Love me like you Love a bucket of smokes in the morning One for the pain No hesitation Two cause we can Nothing can save us, yeah I just wanna be around you I just wanna be Three for the night All in or nothing Not gonna stop Dance till the morning light I just wanna be around you 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 Pra-ra-ra-ra, pra-ra-ra I don't need to feel lonely I am finally home at last And I don't mind being gone on adventures for a while No, no Cause the best thing about it Is I know I'm coming back Of all the magic places in the world I've been to This is where my heart is, oh you know it's true No matter where I go, I'm coming home to you Been walking down the street so many times My feet know every brick and stone could wear a blindfold No matter what I do, I'm coming home to you And I don't know why Don't know why, don't know why I'm always feeling homesick All I know, all I know, all I know Is this is where my heart is, oh I have seen many places where the beauty never ends Different cities, friendly faces And perhaps I'm going back But I don't have to be chasing every dream that I have Cause the thing is I've got more love here than I can bear Of all the magic places in the world I've been to This is where my heart is, oh you know it's true No matter where I go, I'm coming home to you I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick Oh, oh All I know, all I know, all I know, all I know Is this is where my heart is, oh Of all the magic places in the world I've been to This is where my heart is, oh you know it's true No matter where I go, I'm coming home to you It's been four weeks since you called And I've been waiting here for you all alone I've been waiting here for you all alone Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for Wonder if you found what you're looking for I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said It's better this way I'd rather be with you Than someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come on back to me Say that you won't go I can't cope without you And I wanna hold you close Say that you won't go Say that you won't go It's been so cold without you here We barely said goodbye before you disappear It's been so cold without you here I'm not gonna lie Don't know what I'd do without you Maybe we could try Try to figure out a way to put our past aside I've realized I only want you I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said It's better this way I'd rather be with you Than someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come on back to me Say that you won't go I can't cope without you And I wanna hold you close Say that you won't go Aí, gente, só pra vocês entenderem, ó Acabei de lavar a cozinha novamente Não mostrei porque o vídeo da semana passada Foi referente a isso Aqui eu tô lavando Acabei de finalizar Só falta enxugar a minha antiga lavanderia E pra vocês entenderem, gente, ó Vai ter essa muretinha aqui Do outro lado já é a nossa obra Tem muita gente que me pergunta Ainda ficou na dúvida E a gente deu uma pausa, gente Porque a gente tá fazendo orçamento do telhado Mas se Deus quiser, início do ano que vem A gente inicia as obras Ou melhor, vamos finalizar a obra, né Se Deus quiser, em nome de Jesus Então bora lá, gente Tchau, tchau Tchau. 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 Gente, tudo limpinho por aqui, cozinha finalizada, tá meia molhadinha ainda o chão. Tudo em ordem, a sala também tá em ordem. Gente, eu coloquei essa árvore da felicidade aqui nesse cantinho, o que vocês acharam? Ai, eu amei. A fruteira tá vazia. Ai, ontem acabou a banana ontem, a laranja, porque eu fiz o bolo de laranja, igual vocês viram. Hein, gente, mas aí o que vocês acham? Ai, eu acho ela tão linda. Fazer o teste, né? Vamos ver se os filhotes vão deixar ela aí direitinho. Ai, gente, ó, tudo em ordem aqui dentro. Agora eu vou lavar lá fora. Os quartos e o banheiro só dei um tapa, nem mostrei pra vocês. Mas eu vou lavar lá fora agora. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, eu acabei de lavar lá fora, agora vou dobrar umas roupas aqui. Eu acho que na bancada fica bem mais fácil, sabe? Mas tá tudo limpinho, graças a Deus. Eu vou dobrar aqui algumas roupinhas. Porque, gente, desde quando eu comecei a trabalhar fora, eu vou mentir pra vocês, não, eu parei de passar roupa. Só passo a roupa assim, que é necessária mesmo, e quando a gente vai sair, vou pra trabalhar. Mas, dou preferência a comprar até roupa que não precisa, sabe? Porque, primeiro que é um dos serviços que eu menos gosto. E segundo, gente, ai, se eu não dou conta, muita coisa, né? Aí, eu vou... Esse aqui, na verdade, a gente vai colocar no cabide. Deixa pra cá. Aí, eu vou dobrando aqui e vou gravando pra vocês. As quais que eu não dobro, gente, é porque vai pra cabide, tá? As quais que eu estiver pro lado de cá, é cabide. Se eu tô... Desamassando. Ai, gente. Que você é tão gostoso. Tchau, tchau Tchau Gente, eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida Aí eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu dobro o meu lençol, tá? Não estou dizendo que esse que é o certo, não Estou mostrando o jeito que eu faço, tá bom? Ó, essas pontas aqui, eu coloco a mão aqui, ó, tá vendo? Minha palma da mão, ó Peguei aqui e a mesma coisa aqui, ó Palma da mão Aí eu vou entrar, ó Por baixo da outra ponta E aqui também Tira as mãos com cuidado E aqui, ó Dobro pra cá Aí eu dobro aqui E você vai arrumando Essa é uma maneira pra tirar as dobrinhas, tá vendo? Vou tirar essas foguinhas aqui Pra cá Olha, gente, prontinho Lençol E cueca, gente, ó Coitado Peguei uma cueca do marido aqui Cueca eu já gosto de fazer assim, ó Aqui A gente vira pra cá Agora Aqui Aqui Cobri Cobri de novo Olha, gente Aí não atrapalha dentro da gaveta Certinho Então, gente, prontinho Tchau, tchau. Gente, que calor! Mas, em compensação, quando a gente lava a casa, parece que ela fica bem mais fresquinha, né? Eu tô com calor porque eu não tô parando de movimentar ela em um minuto. Aqui, eu tô com medo desse vídeo ficar gigantesco, mas eu vou me despedir de vocês. Mas, primeiro, vou despedir de vocês tomando café, gente. Aquele bolinho de laranja no início do vídeo, sabe? Porque os meninos comeriam e não, né? Gente, eu vou dar uma pausa aqui pra tomar um cafezinho. E é óbvio, né? Comer aquele bolinho de laranja que vocês viram aí no início do vídeo. Olha, gente! Tudo de bom, viu? Já são quatro horas da tarde. Geralmente, eu tomo café às cinco. Mas, hoje, eu não almocei pra poder tá fazendo essa arrumação aqui com vocês. Aproveitei que os meninos com carnes foram pra casa da bandeira. E aí, né, minha gente? A gente aproveita. Ai, gente, que bolo macio, viu? Casa arrumadinha. E um bolinho? Precisa mais nada, não. Gente, eu ainda tenho algumas coisas pra me finalizar ali. Enfim, fazer algumas coisinhas aqui. Colocar mais roupa no varal. Ó, tem criança do vizinho gritando aí. Mas eu vou já finalizar com vocês, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Aí vai virar o Netflix. E também, quando a gente tá gravando, atrasa mais a gente o serviço um pouquinho, sabe? E eu tenho que terminar, tenho que finalizar isso com os meninos cheio. Mas, já vou despedir vocês, então. Obrigada pela companhia. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar a sua avaliação. Deixar o seu gostei, que é muito importante pra mim. E o nosso próximo encontro, segunda-feira, às 19 horas. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, beijos. Tchau, tchau.